É isso aí meu povo, hoje é aqui na Avenida Delmiro Gouveia, no bairro Tranquedo Neves Bairro Tranquedo Neves, Paulo Afonso Bahia, o BTN 2, começando o vídeo pra vocês É isso aí meu povo, hoje é aqui no BTN, vídeo novo pra o canal, o canal Del Clássio Pedro Na Avenida Delmiro Gouveia Um abraço pro meu amigo Veronildo Batista Estamos junto meu povo, Ludmelo da Rua Alto Novo Minha amiga Jaira Leite mora em Salvador, Bahia Elisa de Souza também é de Salvador, capital baiana É isso aí, vídeo novo pra o nosso canal, o canal Del Clássio Pedro Inscreve aí no canal, lá aqui no BTN 2 Aqui é a Avenida Delmiro Gouveia, mata a saudade você que é de Paulo Afonso Tá morando em outra cidade Aqui é o bairro BTN 2, tá certo? Avenida Delmiro Gouveia Maria Socorro, minha amiga Maria Socorro de Serra Talhada É isso aí meu povo, de perto, de longe É isso aí Vamos sim, Mória Inscreva a família inteira no nosso canal Meu amigo Moisés Soares, cadê Moisés Soares? Aquilo abraço pra vocês, aquele abraço pra vocês, de perto, vocês de longe Inscreva no canal, assiste um vídeo completo, tá certo? É isso aí meu amigo, Claudiano Henrique, Claudiano Henrique, cadê você? Abraço, abraço, abraço pro meu amigo Constantino da capital Cláudio Gomes, Cícero Soares É isso aí, Cosmo Soares É isso aí meu povo, meus amigos, aquele abraço Estou aqui na Avenida Delmiro Gouveia Jardim, bairro BTN 2 Inscreve no canal, a família inteira, pessoal BTN 2, um vídeo novo O canal, o canal da Oclass Pedro Vamos embora Hoje é do BTN 2 Socorro Espitalete de São Paulo Cadê minha amiga, socorro Espitalete Tamo junto Minha amiga Vânia Vânia Monteiro Paraíba Hoje é do BTN 2 BTN 2, meu povo A famosa rua da feirinha aqui, BTN 2 A feirinha, né? BTN 2 Vamos na praça ali Perto do Quênia Otacar de Varejo Um abraço pra Michelle de Jesus Minha amiga Aquilo abraço José Sebastião Comentou meu vídeo Um abraço Tenório de Lima Cadê meu amigo Tenório de Lima José Sebastião Michelle de Jesus Maria Neuza Um abraço Cícero Tenório de Lima Cícero Tenório de Lima Um abraço Maria Neuza Aquilo abraço Milton Bispo Francisco de Assis Meu amigo Um abraço Francinaldo Nunes De Guarujá São Paulo Gilberto Bezerra Atibaia São Paulo Gilberto Bezerra Aquilo abraço Meu amigo Francinaldo Nunes Guarujá José Índio Maria Lúcia De Jesus Nivalda Pereira Sergipe Um abraço pra todos vocês De perto e também De longe BTN2 Coração do BTN2 O bairro Tranquedo Neves Que é o centro O centro principal Do BTN Vídeo novo Pra o canal Dia 2 De dezembro Estamos aqui No bairro BTN2 Completando esse vídeo Pra vocês Se de perto e longe Inscreve-se no canal Inscreve-se no canal Deixa aquele like Tá bom? Compartilha Com teus amigos É isso aí Canal Del Clássio Pedro Vídeo novo Pra vocês Pessoal Vou dar um abraço A minha amiga Jair Leite Salvador Lá na Bahia Meus amigos Estão sempre Interagindo comigo Aquilo abraço Tá certo? Você de perto Você de longe Assiste o vídeo Moisés Soares Cosme Soares Cícero Soares Meus amigos Estão sempre conosco Comentando Assistindo os vídeos E também Deixando aqueles comentários Tô com saudade Da minha amiga Socorro Espitalete De Paulo Afonso Que tá morando Em São Paulo Também tem a Jeane Jeane Freita Minha amiga Jeane Freita Porto Feliz São Paulo Damião Belo Cadê o Damião Belo Parou de interagir Comigo Saudade Me perdoe aí Damião Me perdoe alguma coisa Que você não gostou Né? Você pediu pra mim Lá no aeroporto Saber As passagens A viagem daqui Pra Paulo Afonso Que minha Minha vida é muito Corrida Trabalhando Trabalho muito Eu faço esses vídeos Na hora que venham Trabalhar Entendeu? Então Eu peço perdão A Damião Belo Né? Que veio pra Paulo Afonso Diz que ia vir aqui Me conhecendo E veio Cadê você Meu amigo Damião Belo Um abraço Me perdoe aí Qualquer coisa Me perdoe Aí sai meu povo Continua o nosso vídeo Aqui no BTN2 BTN2 Vídeo novo pra vocês Muita gente comigo Sempre assistindo os vídeos Comentando Meus amigos de perto Meus amigos também de longe Valdemir Moreira Valdemir Moreira Mora em Palmas Calcantins, né? Sempre acompanha nossos vídeos Tô aqui no bairro BTN2 Essa aqui é a Avenida Padre Lourenço Aqui, ó Padre Lourenço Com o cânion Atacado e varejo Aqui Segue em frente Padre É isso aí Padre Lourenço Essa rua, né? É isso aí Vídeo novo Pra o canal Alberto Pereira Meu amigo Um abraço Continua comentando Nossos vídeos Hernando e Siqueira Tô com saudade Dos meus amigos de longe Hernando e Siqueira Sempre comenta O meu vídeo, né? Pessoal de longe Muita gente de Paulo Afonso Tô morando em outra cidade, né? Assiste nossos vídeos E comenta Veronildo Batista Cadê o Veronildo Batista? Aquele abraço Vídeo novo aqui no BTN2 Paulo Afonso na Bahia Estamos juntos, viu? Estamos juntos Antônio LT De Garanhuns, Pernambuco Lourdes Melo As pessoas que estão sempre interagindo comigo Jaira Leite, né? A Jaira Leite é de Salvador Bahia É isso aí, pessoal Estamos juntos Está no canal Que mais cresce Canal Del Classe P Descreve-se Deixe o comentário Assista os vídeos Cláudio Gomes Cadê Cláudio Gomes? Constantino de São Paulo Moisés Soares Meus amigos de longe, né? Meus amigos de São Paulo É isso aí Meu povo De perto De longe Valter Gama Estou com saudade Do meu amigo Valter Gama Comenta o nosso vídeo Valter Valter Gama Constantino Fátima Moura Fátima Moura A minha amiga Fátima Moura Está morando Senhor do Bofim Na Bahia Cidade Senhor do Bofim Um abraço Minha amiga Fátima Moura Inscreve-se no canal Assiste o vídeo Deixa o like Aqui é o bairro BTN2 Em Paulo Afonso Bahia Capital da energia É Paulo Afonso Na Bahia Está certo? Aqui é o centro Do BTN2 Aqui é a praça Principal, né? Estamos juntos Laboratório Estrela Pequeno Construção Pequeno Atacado E Varejo Estamos juntos Lá na frente É o posto De gasolina Ipiranga Está certo? É isso aí Cadê vocês? Cícero Soares Alessandro Cordeiro De Guarulho Um abraço Para o meu amigo Alessandro Cordeiro Guarulho São Paulo É isso aí Tem um amigo Que tem um canal O nome do canal dele É Cereja Viagem, né? Cereja da viagem Um abraço Para o pessoal do canal Cereja da viagem Aquela abraço Está certo? Abraço para vocês De perto e longe Escreva A família inteira Está bom? É isso aí Maria Lúcia Cadê a Maria Lúcia? Comenta esse vídeo Maria Lúcia É isso aí Maria Socorro De Serra Talhada Cosmo Soares Wilson José dos Santos Cadê você? Wilson José dos Santos Damião Belo Vânia Vânia De Monteiro Paraíba Cadê a Vânia Vânia Saudade de vocês Comenta esse vídeo Assiste completo Deixa o like Deixa Teu joinha Meu amigo Zeno José Zeno José Ferreira Cadê o Zeno? Estou com saudade Zeno Dos teus comentários Assiste o nosso vídeo Estou aqui gravando Para vocês No BTN2 É isso aí Vocês que são de Paulo Afonso Moram em outra cidade Vocês conhecem muito bem Esse bairro aqui Bairro Tranquedo Neves Na capital da energia Paulo Afonso Na Bahia Um abraço Milto Bispo Cadê o Milto Bispo? Elisa de Souza Em Salvador Meus amigos de Salvador Elisa de Souza Wilson Rosalvo O que mais? Tem muita gente Pastor Marcos Marilene Bandeira Cadê você Marilene Bandeira? Que saudade de vocês Estamos juntos Canal que mais cresce Canal de Oclés Pedro Gilberto Bezerra Atibaia São Paulo Gilberto Bezerra Mori em Atibaia São Paulo Capital Não é interior Interior de São Paulo Meus amigos Cícero Cadê o Cícero Tenório Cícero Tenório Aquilo abraço Pra vocês De perto Vocês de longe A hora de inscrever-se No canal É agora Diretamente do BTN2 Na capital da energia Paulo Afonso Na Bahia Tá certo? É isso aí Milto Bispo Gilberto Bezerra Atibaia São Paulo Maria Neuza De minha amiga Maria Neuza Comentou meu vídeo Assistindo Um abraço Pra Maria Neuza Pessoal que estão Sempre comigo Assistindo os vídeos Comentando Aquilo abraço Tá bom? É isso aí Quem não inscreveu Ainda inscreva No nosso canal Antônio Antônio LT De Garanhuns Pernambuco Meu amigo Antônio LT Antônio LT Moringa Neuza Pernambuco Um abraço Pro meu amigo Antônio LT Cadê vocês? Maria Lúcia Jesus Cruz José Índio Mototá Cadê o Índio Mototá José Índio É o Índio Mototá Cadê você Índio? Com saudade Saudade De vocês Tá bom? É isso aí É isso aí Ser de perto Ser de longe Tá bom? Palavra certa É gratidão Obrigado por todos Que já são inscritos No meu canal Vocês que assistem E comentam Havaninha de Monteiro Zeno José Damião Belo Fátima Moreira Cosme Soares Cícero Soares É isso aí Moisés Soares Léo Miller Jeane Freita Um abraço Para meus amigos De longe Estamos juntos Não esquece De comentar Assistir E deixar aquele like Tá bom? É isso aí Alberto Braga Alberto Braga Um abraço Né? Alberto Pereira Meus amigos De longe Cadê vocês Pessoal? Muita gente Comigo É isso aí É isso aí Wilson José dos Santos Cláudio Gomes Cícera Cadê a Cícera? Minha amiga Valter Gama Jeane Freita Léo Miller Constantino Cláudio Gomes Cadê o Cláudio Gomes? Claudiana Henrique Um abraço O meu amigo Claudiana Henrique Constantino Cláudio Gomes Claudiana Henrique Milton Bispo Elisa de Souza Em Salvador Wilson São Rosalvo Moro em Salvador Bahia Antônio Alite Lourdes Melo Da Rua Alto Novo Helena Maria Minhas amigas Alberto Pereira Moisés Soares Hernando Siqueira Veronildo Batista Valdemiro Moreira João Cacheado Eita meu amigo João Cacheado Com saudade Do João Cacheado Meus amigos De perto e longe Tchau 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 Até o próximo vídeo Um abraço Pra todos Aquilo abraço Pessoal Canal que mais cresce Canal Del Clácio Pedro Pessoal Tô encerrando esse vídeo aqui Vou falar o nome De todas as pessoas Que me seguem No canal Tá bom? É isso aí Começando com João Cacheado Mandando um abraço Pro João Cacheado Valdemiro Moreira De Palmas Tocantins Estou aqui na praça Do BTN2 Aqui é a rua Cachangá Rua Cachangá Aqui subindo O BTN2 Material de construção Quênia Material de construção E aqui também A rua Padre Lourenço Seguindo aqui Tá vendo? Padre Lourenço Um abraço Pro meus amigos Antônio LT Luz de Melo Socorro Espitalete Moisés Soares Jalha Leite Veronildo Batista Alberto Pereira Hernando Siqueira Veronildo Batista E também tem Valdomiro Moreira De Palmas Tocantins João Cacheado Alberto Braga Cadê meu amigo Alberto Braga? Quem mais? Tem muita gente Milto Bispo Elisa de Souza Léo Miller Geane Freita Cícero Soares Minha amiga Cícera Cícero Soares Maria Socorro De Serra Talhada Pernambuco Pessoal que tá sempre Interagindo comigo Um abraço pra vocês Léo Miller Geane Freita De São Paulo Né? É isso aí Um abraço pra vocês Aí, viu? É isso aí Alessandro Cordeiro Guarulhos Quem mais? Cícero Soares Moisés Soares Cosmo Soares Cláudio Gomes Wilson José dos Santos Cláudio Gomes Constantino Fátima Moreira Cadê Fátima Moreira? Damião Belo Wilson Rosalvo Jefferson de Oliveira Meu amigo Jefferson de Oliveira Aquilo abraço Jefferson Muita saudade do Jefferson de Oliveira Que mora em Camarçari Na Bahia Aqui eu estou na rua Padre Lourenço No bairro BTN2 Aqui a praça O centro Do bairro Tranquedo Neve 2 Aquilo abraço pra vocês Tá certo? Wilson José dos Santos Cadê o Wilson José dos Santos? Um abraço Zeno José Ferreira Cadê o Zeno? Com saudade do meu amigo Zeno Você Zeno Aquilo abraço pra você Tá bom? É isso aí Vânia A Vânia comentou o vídeo Vânia Monteiro na Paraíba Obrigado Pastor Marcos Um abraço pro meu amigo Pastor Marcos Quem mais? Nivalda Pereira De Sergipe Ilha das Flores Um abraço pro pessoal De Sergipe Aqui a rua Caxangá Com a rua Padre Lourenço Aqui, tá certo? Estamos juntos Meu povo Canal Vânia das Flores Cadê você? Cadê você? Comenta o nosso vídeo Assiste Milton Bispo Cadê você? Gilberto Gilberto Bezerra Gilberto Bezerra Tá de volta Comentando nossos vídeos Aquele abraço pra Gilberto Bezerra Tá sempre comentando nossos vídeos Tá certo? Gilberto Bezerra Um abraço Voltando Gilberto Bezerra De Atibaia São Paulo Maria Neuza Cícero Tenório Cadê o Cícero Tenório De Lima Um abraço Cícero José Sebastião Um abraço José Sebastião Antônio LT De Garanhões Pernambuco Aqui a rua Caxangá Com a rua Padre Lourenço No centro do BTN2 Quênio Construção Quênio Atacado Varejo Vídeo novo pra vocês Tá bom? É isso aí É isso aí Um abraço pra todos Todos de perto E também De longe Esse é o canal Del Clácio Pedro Um abraço Meu amigo Antônio LT De Garanhões Pernambuco Cadê você Antônio? Antônio LT De Garanhões Pernambuco É isso aí É isso aí Meu povo Michele De Jesus Mora em Cubatão Em São Paulo Família inteira Um abraço Pra sua família Michele De Jesus Tá bom? Um abraço Pra vocês É isso aí É isso aí Cereja Da viagem Um abraço pro pessoal do canal Cereja da viagem Assistindo meu vídeo e comentário aqui Um abraço Fez um comentário aqui Cereja da viagem Michele de Jesus Cícero Tenório de Lima José Sebastião Gilberto Bezerra Gilberto Braga Pereira Alberto Braga Alberto Pereira Cadê Alberto Cadê Alberto Alberto Braga Muita gente Meus amigos Palavra certa É gratidão Obrigado Por todos Que comentam o vídeo Que assistem Você de perto Você que tá longe Morando em outra cidade Você de Paulo Afonso A Luz de Melo A Helena Maria É de Paulo Afonso É isso aí Tchau Tchau Até o próximo Meus amigos Tchau